Hoje a gente vai falar aí do consumo do meu carro Pra quem não sabe, todo dia eu vou trampar de polo, velho Todo dia eu vou trampar de polo, sedã, 2008 E quantos vocês acham que eu devo estar gastando? Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaz Estamos começando o vídeo, é um pesado na área Olha o vanhaginho, tá tudo branco Vou postar vários vídeos ainda dele aí, por etapa aí que aconteceu Vou lixando e tal, mano, então acompanha Eu acho que eu vou gravar um carro vlog com ele, o que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês querem que eu grave carro vlog com ele branco, mano Então deixa nos comentários que eu vou ver, deixando o like aí E é isso aí, rapaziada, vamos bater uma meta de 350 likes Mas hoje, rapaziada, o assunto é o polo Vamos abrir aqui o portão Vamos abrir aqui, rapaziada A gente vai mostrar um negócio ali que a gente fez ali, igual do polo GTS Vamos ligar aqui o farolzinho Pra vocês verem ali Rapaziada, eu coloquei essa fita vermelha aqui, ó Seguindo O que vocês acham, rapaziada? Deixa nos comentários É, rapaziada, mas Dessa vez a gente não vai falar desse assunto A gente vai falar aí quanto que eu gasto Pra ir todos os dias trampar de polo Porque pra quem não sabe aí, eu vou todo dia trampar com o meu polo 2008 1.6 E eu vou falar pra vocês aí tudo sobre o consumo Quanto que eu gasto no mês Pra ir trampar com ele todos os dias, rapaziada Então vamos acompanhando, vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo no seu celular, rapaziada Então para de conversa e vamos embora, mano É, bora lá então Vou baixar os vidrinhos aqui Porque tá calor demais, rapaziada Céu Céu, louco Vou colocar o cintinho Vamos bater numa meta de 350 likes aí, rapaziada Pra fortalecer a gente nessa caminhada monstra Que a gente tá aí Deixa eu aumentar a claridade aqui Vou colocar o Nossa, cadê o negocinho aqui que acende? Aqui, ó Vou colocar aqui o suportinho Vou ligar aqui o carregador Porque meu celular tá no osso, meu E é isso aí Vamos pro vídeo Bora pro vidrão Mais um dia de trampo, rapaziada Olha o golzinho GTS aí, que chave Céu, louco Céu, certinho aqui no bagulho Rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês aí Quanto que eu gasto pra ir de polo todos os dias trampar, mano Já deixa muito like Estrala aí no like Tá vindo muito vídeo top na área Mais um dia de trampo, graças a Deus Pra quem não sabe, eu trampo em mercado Já faz três anos E tamo na correria sempre aí Pra muitos que acham que eu sou rico Eu não sou Mas tudo que eu tenho assim de sonho Eu corro atrás pra conquistar cada detalhe Tô sempre correndo atrás dos meus objetivos Então você não é diferente Se você tem um sonho aí, corra atrás Nunca desista dos seus sonhos Esse molequinho ali ficou errando polo Então, hoje a gente vai falar aí do consumo do meu carro Pra quem não sabe Todo dia eu vou trampar de polo, velho Todo dia eu vou trampar de polo Sedan 2008 E quantos vocês acham que eu devo estar gastando? Então, quantos vocês acham que eu devo estar gastando aí A cada dois, três dias aí Vocês deixam no comentário Antes de eu falar aí Então, deixa nos comentários Mano Se você quiser mais vídeo aí De vários assuntos aí Vocês deixam no comentário Com os melhores comentários Os melhores assuntos Eu tô pegando Pra trazer vídeos novos pra vocês Rapaziada Baseado nos comentários de vocês Demorou? Luzinho ali Motorzinho ruim, hein Batendo tudo Cê é louco Então, mano A gente tá lá com os projetinhos do Voyage Voyage tá ficando filé pra caramba Gravamos vários vídeos aí E a gente vai soltar aos poucos Então, eu vou estar falando pra vocês aí De quanto que eu gasto Rapaziada Pra falar a verdade pra vocês aí É Eu coloquei o escape esportivo no polo O escape com duas saídas Igual o mesmo do Jetta Só que o meu é bem maior que do Jetta É duas bocas gigantes E lá no começo Quando eu coloquei o escape Eu ia trampar pisando Rapaziada Pisando De vez em quando eu piso Também A hora que eu tô indo trampar De vez em quando eu dou umas pisadas Não vou negar isso pra vocês Isso aí gera um consumo grande Rapaziada Gera um consumo grande Mas não é também Aquele negócio de Bicho de sete cabeças Também que o polo bebe tanto assim Não Não, rapaziada Claro Eu quero pisar Eu quero escutar barulho Claro que vai ter Eu vou ter O prejuízo disso, né Só que também não é Daquele jeito como o pessoal fala Que o polo é bebão Que o polo não sei o que Que o polo não sei o que Muitos pessoal aí Critica pra caramba E não é nada disso Que o pessoal fala não Então O consumo dele A cada dois dias aí Se eu for pisando pro trampo Eu gasto 20 conto 20 conto assim Eu coloquei 20 conto agora Vou pisado pro trampo Volto Pisado Eu vou pro trampo de novo Volto pisado Eu acho que dá uns Dois dias e meio Se eu andar estralando Mesmo com o polo Andando bagaçando mesmo Estralando barulhão Eu falo isso aí Com barulhão, rapaziada Agora, por exemplo Se eu andar suave com o polo Se eu andar de boas Como eu posso dizer Se eu andar na velocidade De 50 por hora Colocando 20 conto Eu consigo fazer uns 4 dias aí E trampar de polo E olha que o meu trampo É longe, rapaziada Não é perto não Da minha casa lá Acho que dá uns 9 quilômetros Acho que dá uns 9 quilômetros Imagina, todo dia 4 dias você fazendo isso aí 9 quilômetros Com 20 conto De combustível De álcool Mas você tem que andar De boa mesmo Pra fazer isso aí Andar bem de boa 50 por hora ali Na maciota Ir do trampo pra casa E... Aí eu consigo fazer Essa média Agora Se eu andar estralando Mesmo Pipocando tudo Ah, velho Aí o negócio Já vira uns 2 dias Eu acho aí Que eu devo gastar Uns 200 300 conto por mês Eu acho Não fiz a conta ainda Tô chutando Tô chutando Um valor alto aí Não sei Se é isso realmente Mas Eu acho que deram assim Eu acho que deram O mês inteiro Tô colocando 20 Depois 50 Depois 30 Depois 20 de novo E hoje Eu coloquei 50 conto de gasolina De gasolina De gasolina no carro Faz... Desde... Faz 2 dias Que eu tô andando aí Com um carro com 50 conto E olha lá onde tá Lá, ó O ponteirinho ainda tá bom Ó, não sei se dá pra vocês verem ali, ó Mas o ponteirinho tá bom ainda Dá pra andar a semana inteira De boas Tô andando suavinho A gasolina também rende bem mais Que o álcool Então Se fortalece demais também Ó o radarzinho Tá sabendo da garzinha aqui O parceiro meu falou que ia esperar aqui, né Nem sei se ele já foi Se não foi Ele vai... Eu vou esperar o parceiro ali Se ele trapa no mesmo lugar que eu Então, rapaziada Eu consigo fazer um consumo da hora aí no carro Consumindo a horinha E, mano O carrinho não é aquele carro bebão Como muitos falam Não sei o que O pessoal critica demais Acho que eu vou ter que passar ali Na casa dele ali, mano Mas que ele tá... É, rapaziada O negócio é... Bravo Mas, mano O bolinho também não é aquele carro gastão lá Que muitos falam, não Mas eu consigo fazer um... Ali, ô Tá vindo ali Mas eu consigo fazer um consuminho da hora aí nele Pra quem não sabe Eu moro em Bauru, rapaziada É a cidade aí Cidade de Natal É, muitos falaram... Fala nos vídeos aí Nos comentários Ah, o Paulo é bebão O Paulo não sei o que O Paulo não sei o que Mano, engraçado que os caras que falam aí Nunca teve o carro Ele ouviu falar Ouviu falar sobre isso Eu pesquisou na internet Claro, na internet lá tem cara, velho Que fica metendo pau em Tiguan, mano Tiguan Nova Tem cara que fica metendo pau em Hilux Nova Tem cara que mete pau em todos os carros novos Que lançamentos O cara lá tá metendo pau, mano Nunca tá bom pros caras É que os caras têm inveja Muitos têm inveja do bagulho E não conseguem conquistar E fica metendo pau mesmo no carro dos outros Acha, mano Você vai pegar uma tinguão Os baguizão Esse dia tava vendo um cara Que tava reclamando da tinguã, mano Nova Cê tá doido, rapaz Cê é louco Aí também é osso, né, men? Aí também é osso Cê quer o quê? Os caras só criticam só, velho Mas é isso aí, rapaziada Vamos deixando muito like Instala no like, compartilha Mano, se vocês quiserem Que eu grave dois vídeos por dia Mano, fortalece demais A nossa caminhada Fortalece nos likes Que a gente vai tentar Postar dois vídeos por dia aí A gente vai tentar Fazer um negócio aí Vou focar mais nisso aí E se der certo Mais pra frente aí A gente foca só no canal Para de trampar aí Pra viver só disso Se Deus quiser Tô ralando pra isso Mano, vai vir muito vídeo pesado Eu vou mostrar pra vocês Que tudo é possível E vou mostrar pra vocês O caminho certo Mano, se você estiver Na escola Mano, estude certinho Trabalhe certinho Nesta mente Nunca passar perna em ninguém Pra poder crescer Pra poder chegar lá em cima Que você vai conquistar Muita coisa na sua vida Demorou rapaziada? Então é isso aí Deixo o vídeo com vocês Muito obrigado por tudo Só agradeço De coração É nóis E fui, man Muita coisa na sua vida 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 Muita coisa na sua vida